Então gente, vamos aqui mais um próximo, vir aqui na exposição, né, 25ª aqui, é, feira, acho que mais ou menos, né, feira de Alquídeas aqui, no Ibama, em Maceió, 25ª, eu tô aqui no estandezinho do Reinaldo, né, que é um dos expositores aqui de venda, KIS, Alquídeas, né, tá aqui o endereço, ó, eles podem também ir pelo WhatsApp e tal, mas eles vão vir aqui todo ano aqui, né, esse primeiro semestre, depois o segundo semestre. Então vamos ver logo algumas coisinhas que estão aqui à venda, algumas novidades, ó, pra cá, os preços estão ótimos, olha, 35ª, esse aqui já tá bem comum, mas ele tem um nativo ali que eu vou querer dele também, tá bem bonito, olha que novidade, olha pra que coisinha mais linda, tá vendo? Zigopétalo, 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 então eu comprei um zigopétalo que eu não tinha dele, mas claro, bonitão, gente, olha que coisa mais fofa, olha isso aqui, esse é pafeopério, pafeopinilho, né, o sapatinho, e esse sapatinho, né, esse é um sapato, é um sapato grande, vamos dizer assim, tá vendo que bonitão grande, aqui muita coisa, muita coisa, beleza, aqui, ó, mais sapatinho, olha, cada um enorme, ó, bonitão, né, e baratinho, gente, olha pra aqui, já florido, esses pequenininhos, olha que coisinha mais linda, parecendo um falenópolis, ó, então, aqui também, muita novidade, muita coisa legal, coisinha pequena, eu gostei disso aqui, ó, olha pra aqui, ó, uma variedade de cores legais, as lindem falices, é, exato, tá vendo, mas também cactos, alguma coisa, mas vamos pra aqui, vamos pra o que interessa, aqui é uma parte legal, gente, ó, orquídeas que as flores já viram murcha, mas que vale a pena, simbídeo, daí isso aqui sai pelo metade do preço, até mais em conta, você fazer isso, foi o que eu fiz, eu vim comprar umas aqui, vamos para as catiléias, essa primeira exposição, primeiro semestre, é onde a gente vê muita catiléia, viu, aqui as novidades das catiléias, elas aparecem agora, olha pra que coisinha linda, diferente, inclusive, eu gostei desse negócio, viu, eu gosto muito de flores de catiléia, catiléias grandes, mas tem umas pequenas também que são lindas, olha pra cá, eu vim fazer esse vídeo porque algumas pessoas, né, meio que reclamaram que eu fiz muito pouco, demorei pouco, olha pra aqui, olha pra isso, gente, coisa bonitona aqui, ó, aqui são algumas novidades, né, laranjinha, olha pra aqui mais, olha pra isso aqui, eu peguei essa daqui, que ela, um aqui com os detalhes, com flâmulazinha, não sei se o nome dela, mas eu peguei ontem, vocês desculpem, eu tomei sem dar um pouco atenção, porque eu não sei se eu olho pra planta, ou se eu falo com vocês, então eu vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo, né, eu já vim comprar, mas olha pra aqui, muita flor grande, gente, muita flor bonita, são flores enormes, aqui tá uma briga de perfume, olha que coisa linda, desabrochando agora também, olha pra aqui, gente, olha pra aqui, gente, olha pra isso, que coisa mais linda, outra também uma coisa que eu gostei, aqui, dessa parte, é que tem plantas com mais de uma frente, viu, então é comum você ver aqui, uns vasos que estão praticamente entorcirados, olha que coisinha diferente, tá vendo, aqui, ó, flores grandes, também alguns denfal, a gente viu denfal, plantas menores, né, eu comprei ontem, aquele gramatofilo, que é o, o gramatofilo, isso, que é a maior orquídea do mundo, olha pra aqui, ó, desabrochando, mas olha pra aqui, o tamanho dessa flor, coisa bonitona, tá vendo, tem umas cores mais delicadas, umas cores mais fortes, então eles vieram botando quente mesmo, aqui com as catileias, viu, tem muita, também existe umas novidades, assim, bem novidade mesmo, então eu vou colocar na foto e a mudinha, né, então fica bem excessiva, 15 reais, um ano, dois anos, dois anos e meio, isso aqui já vai estar florido, bem bonito, grande, né, e vale a pena isso aqui, olha, umas vandas, né, aqui foi esse zigopétalo, que eu não tinha, muito bem perfumado, tem bastante gente, né, hoje é o último dia, é o dia do queima, né, de você fazer, juntar e levar bastante planta, então, passando assim, visão por alto, né, eu não queria filmar aqui as pessoas, então tá pedindo aqui direito os autorais das imagens, mas tá bem legal, bem, bem, bem diferente, tá vendo, muita, muita, muita coisa, isso aqui tá um colorido, tá uma briga de flores, muita gente ainda indecisa, não quer que vai levar, né, mas vale a pena, gente, foi muito, muito, muito legal, né, muita coisa, eu ainda tô apaixonado por essa aqui, ó, gente, olha, deixa eu botar também lá no próximo, você viu também dessa flor gigante, uma flor enorme, e é uma cor, uma cor muito, 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 muito forte, viu, olha pra aqui também, tá vendo, muita coisinha diferente, bonita, e vale a pena, essa aqui se você não pôde ver, né, lembra que outubro tem mais, agora outubro não dá tanta capiléia, mas tem muita, muita coisa novidade, muito dendobre, muita coisa bonitona também, aí em outubro, viu, então, eu vou encerrar aqui esse vídeo, pra ir pra outras barracas também, separar aqui algumas pra levar, e depois a gente se fala daqui a pouquinho, viu, brigadão, fica aí com Deus, deixa eu pegar, fechar aqui o foco, tem uma aqui, brigadão, é daqui a pouquinho.